Ogo Fie Fie Arrogo Loto 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 Ogo Hiko Koo Teu nele, teu nele Teu kiva, teu kaila Teu hikibe, arrogo Loto Teu nele, teu nele Teu kiva, teu kaila Teu kikibe, arrogo Loto Teu nele, teu kiva, teu nele Teu nele, teu kiva, teu nele o lere aqui ocuva e coru hicos cois tem uleleison, tem ule сравre tem u Own é caíla tem u ricipê Ah... ou Pokémon tem uleleisé, tem ule égal tem ule guardians, tem ule tem uiience, tem ule brace Amor no afast Eu passei aqui, roconima Eu passei aqui, roconima Eu passei aqui, roconima Eu ricoto Eu passei aqui, roconima Eu passei aqui, roconima Eu passei aqui, roconima Eu ricoto Eu leve, eu neve Eu rima, eu traíla Eu ricico Amor no afast Eu leve, eu neve Eu rima, eu traíla Eu ricico Amor no afast Eu leve, eu neve Eu rima, eu traíla Eu ricico Eu ricico Amor no afast Eu leve, eu neve Eu rima, eu traíla Eu ricico Amor no afast Eu leve, eu neve Eu rima, eu traíla Eu ricico Eu amo o afast Como eu rima, eu traíla Eu rima, eu traíla Eu rima, eu lis Eu amo o afast Eu popota E de novo Obrigado.